Olá, seja bem-vindo ao canal Sob Demanda, estamos aqui mais uma vez, como sempre estaremos, com fé em Deus. Bom, hoje eu vou falar sobre o filme nacional muito bom, muito interessante, chamado Para Minha Amada Morta. Como você sabe, o nosso canal é um canal diverso, então a gente vai fazer vários outros quadros, com certeza teremos entrevistas, quadros mais lúdicos e tal. E se você assistiu esse vídeo e não viu, pode me cobrar que eu deixo. E esse quadro, esse vídeo, na verdade, ele faz parte de uma playlist que a gente vai colocar sobre filmes, e esse especificamente sobre filmes nacionais. Para Minha Amada Morta, cara, eu recebi essa indicação do meu amigo Léo Miguel, né, deve ter uns dois anos, dois anos e meio, três talvez. E quando eu vi assim, eu achei o título muito interessante, Para Minha Amada Morta, né, porque títulos me chamam a atenção, né. Não só o título de um filme, título de quadro também, títulos de livros, títulos são importantes, né. Então eu acho que é muito importante você saber dar o nome para um filme, o nome para uma obra em geral. Pois bem, qual que é a ideia do filme? O filme é de um diretor, que eu acho muito promissor, que é o Ali Muritiba, né. Na verdade, eu só assisti esse filme dele por enquanto, mas já tenho os outros na lista. E a trama se passa, é a história, assim, de um sujeito que é interpretado pelo Fernando Alves Pinto, que ele é um policial, forense, fotógrafo e tal, e ele está vivendo um período de luto. Porque, logicamente, morreu uma pessoa na vida dele, né, se você viu o trailer e conhece a informação, você sabe, mas é uma pessoa muito importante, que no caso seria esposa, ok. E nisso ele fica remoendo, vendo aquele luto e tal, não sei o que, e junto com o filho, é uma coisa assim, é meio complicado até de você ver como uma pessoa, né, fica até fazendo quase que odds, assim, sabe, fazendo uma homenagem a outra pessoa que já se foi e tal, e tal. Até que, nas vistas dessa memória dele, então ele via foto, ele via vídeo, ele via um monte de coisa e tal, e até que ele via o material, que é muito interessante, e essa é a grande virada. Isso que ele vê, que ele acaba vendo, que tem a ver com a esposa dele, deixa o cara encafifado. E a gente começa a entender, e fala, calma aí, será que é o que eu vi, que é o que eu não vi? Eu acho isso também muito interessante do diretor, porque tem uma fotografia muito legal, né, eu acho que a fotografia é bem executada em vários momentos, inclusive tem dois planos de sequência muito bons, assim, raro da gente ver, principalmente no cinema nacional, né, em filmes que também, que mesclam esse lance de suspense com drama, né, porque esse filme, ele é carregado de suspense com drama. E aí você vê isso e fala, caramba, será que é o que eu vi, que eu não vi, papapá, pppp. E aí ele toma uma decisão, né, lógico, ele está vivendo esse período de luto, tem a questão do trabalho dele e tal, e ele toma uma decisão de ir atrás da informação que ele viu. Depois disso, ele vai parar numa casa de uma família que o pai, né, o homem interpretado pelo Louis Nelson Vladimir, que é um baita ator, ele fez aquele Rua Augusta, que é uma série muito interessante, inclusive eu vi a primeira temporada, né, preciso ver, acho que tem uma segunda e tal, preciso rever. Gostei muito da primeira temporada do Rua Augusta, é muito interessante, porque a gente não costuma ver tanta série, ele mandou muito bem lá e nesse time também. E ele é esposo da personagem, uma atriz lindíssima, que fez muita novela na Globo, a novela, desculpa, não sou muito bom, né, principalmente essas últimas, que é a Mayana Neiva, né, se eu não me engano, a Mayana Neiva. E eles têm uma vida diferente, uma vida peculiar, porque o filme é gravado em Curitiba, né, salvo engano, ele é gravado em Curitiba, eu acho que é isso mesmo. E aí, esse, o cara ele sai com sede de informações, cara, e como você, é isso que é interessante num personagem, você vê um cara que tava numa frequência, numa vibe, e algo gira em torno de um, tipo assim, de uma quebra, né, de, vamos dizer até, de ritualística, né, sentimental, e o cara vai atrás de outras coisas. Mas, lógico, o fato dele ser da polícia, tal, ter alguns meios, facilita a, vamos dizer, esse cunho investigativo dele, que é muito interessante, que eu acho que você assistindo o filme, você vai se deleitar melhor. E você começa a acompanhar esse cara, você fala, isso que é legal, você fala, o que que esse cara quer? Né, e quando ele se insere nessa família, que, aparentemente, ele, é você, que é um personagem que acaba se tornando algo, ou alguém, que você fala, o que que esse cara vai fazer? Qual o próximo passo dele, né, ele consegue alugar ali, né, no fundo da casa, tal, ele começa a se inteirar na família, né, então, assim, lógico que a amada morta dele tem a ver com essa busca, com essa visita que ele vai fazer nessa família. Então, isso que é interessante, porque, assim, minha intenção aqui não é ficar te dando resposta nem nada, é fazer com que você assista o filme, né, e mesmo que você me xingue e dê o dislike aí, não tem problema, eu acho que você, quando assistir esse filme, você vai gostar. E quando você vê esse personagem, que começa a se inserir nessa família, de uma forma estranha, porque o Fernando Alves Pinter, ele tem essa característica, né, às vezes ele tem aquelas, aquelas sacadas, você olha assim, a câmera tá nele, você fala, hum, o que esse cara vai fazer e tal, eu acho muito bem interpretado, eu acho muito bem dirigido, eu acho, não, é muito bem dirigido. A fotografia também, eu acho que ajuda muito nisso, né, o diretor, né, a concepção, a execução foi muito bem sucedida. E o filme, ele tem essa mescla, como eu disse, de drama com suspense e imprevisibilidade. Tem uma cena muito interessante, né, isso eu não posso deixar de falar, pelo menos um superficial, que é quando tá chovendo, ele tem uma atitude inusitada, que é sair de onde ele tava pra ir pra casa do cara. E ele entra na casa do cara, né, então você assiste lá e vê o que ele faz. Mas, né, aquela cena é muito boa. Tem uma outra cena, que é um plano de sequência fantástico, que tem a ver com, eles estão no telhado, e é raro a gente ver plano de sequência em filmes nacionais. Cara, é muito bem executado, eles estão no telhado fazendo negócio lá, e a câmera desce e vai fazer aquilo. É gostoso de ver também, porque é bem executado. E o outro plano de sequência é uma coisa mais claustrofóbica, que é um diálogo entre os dois, né. E esse diálogo entre os dois, né, entre o homem, entre o Fernando Alves Pinto e o Lourinho Nelson, cria aquela tensão de que, assim, você sabe um pouco desse personagem, e esse personagem tá descobrindo. Mas você cria julgamento, não tem como você não criar julgamento sobre esse outro personagem, né, que é o dono da casa. E esse aqui é o cara que tá em busca de informações. O que será que ele vai fazer? Será que ele vai se vingar? Será que ele vai deixar quieto? Será que ele vai matar alguém? Será que ele vai fazer o quê? E aí os caras conversando, 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 numa cena tensa que corre, né. E me lembrou, inclusive, um filme, não sei se vocês assistiram, que é um filme maravilhoso, que é, tem muito dessa fechada de lente, que é o Filho de Saúl. É um filme húngaro muito bom, inclusive ganhou um Oscar de melhor filme na época dele, eu não lembro exatamente que ano que foi, vai ser 2014, 15, mais ou menos nesse período aí. Filme maravilhoso, né, mas é muito mais nessa estética. É mais, e o Para Minha Amada Morta leva mais essa característica nessa cena. Então, o que você espera? Eu espero que você espere qualquer coisa, né, mas o mais importante é você assistir o filme, né, e ver o que você acha. O que será que um cara que teve uma perda dessas, e que tá injuriado com esse drama, e que você começa a inserir, vai procurar numa família que é aparentemente normal, né, e que logicamente tem uns problemas, que tem a filha do Lori Nelson, né, que ela tem uma peculiaridade, né, essas coisas de adolescente e tal, que cria, ali tem uma conexão entre o personagem do Fernando, que eu até me lembrei de quando eu era jovem, né, e quando tinha aquele mentor, que é o cara que te apresenta talvez uma revista adulta, ou cigarro, ou ibida, etc e tal, e que você cria algum segredo, né, acho que todo mundo teve isso, né, e ele tem essa representação na filha, e que também tem outra atitude que vai desenrolar, e tem um desfecho muito interessante. Então, essa é a minha ideia, falar pra você assistir esse filme, assistir o filme é muito bom, realmente não falei muita coisa, foi mais deixar dúvidas do que te dar respostas, tá, e eu quero saber de você o que você achou, se você assistiu o filme, clica aqui, se você tá afim de assistir o filme, clica aqui, coloca o seu comentário, fala aí o que você acha, o que você acha do cinema nacional, coloca aqui também, né, e vamos assistir mais filmes nacionais, beleza? Não esquece, claro, de se inscrever no canal, né, dar o gostinho, o like aí, o positivo, claro, se você não gostou, pode dar o dispositivo também, ou o negativo, eu confundo esse negócio, ou o negativo que seja, né, e apertar o sininho, que isso aí também é muito importante pro nosso canal que tá começando, né, então provavelmente quando você assistiu esse vídeo aqui, nosso canal tá começando. Se a gente tá hoje com mais de um milhão de inscritos, então ótimo, que bom que você fez essa visita aqui pra gente aí, num futuro que espero que seja um tanto breve, tá bom? Muito obrigado pela audiência, pela paciência, um beijo na sua alma, no seu coração, fique bem, tudo de bom pra você, valeu.